Nova idade, com muito mais vontade, de querer ainda mais qualidade, emoção, mais, alegria, a gente traz, e a direção, vamos atrás, mais informação, a gente é capaz, todos queremos mais, educação, saúde, e claro, amor e paz, Brasil, muito mais, é a sua escolha que me satisfaz, é por você que a gente...